. 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 E aí, Deus, melhorou? E aí, deixa eu ver. E aí, eu vou voltar. A segunda, lá direita. E aí, tá bom? Tá bom, filho? E aí, tá bom? Muito devagarzinho, filho. Assim. Tá bom. Dá para você, pessoal, não é? Agora, a rotunda vamos à terceira, à direita. Para lá, para a esquerda. É só acelerar para acelerar. Ah, vai para lá, né, amor? Só um pouquinho, velho. Uhul! Nossa! Mano, você não quer outro carro, né? Pelo amor de Deus. O barulho foi esse? Ano passado eu peguei um Porsche em Stuttgart. Não dá para comparar a sensação. O barulho. O barulho, tudo. Nossa! Papai fez barulho, não. Papai pode fazer barulho, filha? Não? Eu tenho deixado a gente lá. Ah, é. Dá para... Dá para passar lá, deixar elas dar mais uma voltinha? Porque ela está incomodada. Dá? Pode retornar? É, retornar. Deixa o L. Dá para passar e dar só mais uma volta mais rápida a nossa. Tá bom. Pode? Pode. Tá bom, tá bom. Ah, buzinou eu não gostei. De Но não gostei. Tio que vai? Tá bom. Vai passed? Aí está na Amorapovia, na Amorapô... O papai fez um barulhão, papai? O papai fez um barulhão, papai? O barulhão, vamos à esquerda. Aqui? Segunda. Segunda? Agora, vamos à vontade para a linha de aqui. Foi famosa a mesma estrada, aqui. Esta, tá bom? De aqui pode acelerar. Tá bom? Tá bom. Pela filha. Papai não vai correr mais, filha. Pronto, pronto. Eu vou pegar a vacina. O papai fez barulhão. Acabou, ele não vai fazer a bateria. Esta câmera pega o som também? A câmera? Pega o som? Capta o som? Sim. Uau. Atrás não. Atrás não. Atrás não. Pega um pouco. Ah, primeiro na direita. Primeiro na direita. Papai fez barulhão de novo. O papai já vai deixar você lá, filha, para você ficar com a mão. Papai bagunceiro? Me dá uma palavra? É. Papai bagunceiro? É. Vamos descer ali, você já assiste. Vamos descer ali, você já assiste um pouco. Não é? dartalete. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai. Tá bom Eu tô parando o carro Eu tô tirando isso, tá bom? Eu tô parando o carro Tô parando já, filho Chegando Agora vamos à terceira direita Estamos chegando já, filho Já naquela boa E agora? Eu tô parando o carro É, filha É, filha Tem legal? É Pronto, filha A gente fica, tá bom? Não gostou? Não gostou já da Ferrari Faccio altri 5 minutos Porque a bambina Voleva tornare aqui Não A Valentina chorou É Bota 5 Não, vá um pouco mais Tá Vai lá Vem, vem, filha Vem Peraí, sorri por favor Sorri aqui Vem Vem Nossa Cadê o cinto? A abelinha ficou Ô, Glaucio Filma aqui Eu saindo Filma depois Aí quando eu sair Você para e pronto Pode filmar Pode filmar já Um minuto Vem 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 Vamos para cá E vamos a voltar Passa su tu drone Vem 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 Tchau, tchau. Tchau. Primeiro a direita. Para, para o carro aqui. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Tchau. 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 Pense a esquerda. Proberamos na frente , vamos fazer um pouco para o Longodino, tá bom? Ok, obrigado. Porque o vinte minutos está muito legal, mas o quanto aqui para vocês já fazemos duas para os dez minutos? Ok. Sim, sim. Vamos pra frente? Sim Inclusive está indo na reta, não pode acelerar Se domingo está assim, dia de semana Pô, agora eu vou mostrar a esquerda Quando está cá na Itália, vocês? Estava em Veneza Agora vamos até Roma Ah, ok Amanhã está cá? Amanhã sim Para Na hora O Frenak está muito brutal Ele ligou... Ligou a pesca... A pesca-leta Sim Ele ligou a pesca-leta Quando ele troca a marcha, ele dá até uma distracionada Ele tem o forte que é Quantos cavalos tem? Sim 5 ou 7 dezenas 5 de setembro, não valeu Dois tombinhos A Porsche que eu peguei tinha 400, já era bem forte Ah Amanhã eu queria pegar uma Lamborghini, por isso que eu perguntei para vocês Não valeu a pena Não valeu a pena É a diferença Valeu a pena O carro está diferente Não, tudo bom Mas muita gente ainda não gostou É? Não E essa mesmo cim do turbo, ela não perdeu o barulho, né? O barulho do motor Perdeu um pouco Perdeu um pouco A outra ainda é mais forte A outra é o barulho, calma O barulho do motor A outra é o barulho do motor Queira o barulho do motor Queira, queira, queira Para a nova Vamos lá. Vamos lá. Ah, acelera, pode passar. Vai, 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 acelera, acelera. Ele volta com o automático sozinho, ó. Aqui, tá alto? Não. A hora? Sim. Aí, galera. Como foi? Muito bom, sensacional Sensacional Ele entra Para aqui Quando falou, pisa todos vocês Pisar, porque tem no cara atrás, tá bom? Tá Pisa Pisa, pisa Quase 200 Não pode falar disso Com a câmera, não pode Ah, desculpa Não, não, senta Se tenta Eu passei 70 E se vocês colocam na internet O policial diz assim Tá 200, tá bom E a polícia não fica atrás do pessoal aqui, não? Não, não, vem Vem? É Também eles sabem, né, que Vestificadinho ou outra tem que dar, né Porque senão Eu não sabe Quando tem na polícia Tchau, sim Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL